Chegou aquela época do ano em que o nosso mundinho Hollywood se reúne no meio do deserto pra prestigiar os shows do Coachella e também tirar aquelas fotinhas mostrando o look. Hoje eu vou contar pra vocês tudo o que rolou no primeiro final de semana da edição de 2024 de um dos maiores festivais de música do mundo. Só que eu já te adianto que esse título de um dos maiores festivais de música do mundo talvez esteja em risco, ok? Porque esse ano ficou marcado como um dos anos mais fracos da história do Coachella. Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, o festival não conseguiu esgotar os convites. É, o alerta vermelho já ligou na cabeça dos empresários, tá? Mas apesar de alguns aspectos negativos, o festival ainda foi marcado por encontros icônicos e também algumas performances memoráveis. Pro lado bom e pro lado ruim. Quer saber o que virou notícia no primeiro final de semana do Coachella 2024? Então continua comigo que eu vou te contar. Tudo só deixa eu me apresentar primeiro, caso você seja novo por aqui. Olá, muito prazer. Eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefo Verso, é o nosso mundinho pop onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos, divas pop e muito mais. Então já se inscreve aí pra não perder nada. E se você puder me seguir nas redes sociais, isso me ajuda muito com o meu trabalho, tá? É um cliquezinho pra você e pra mim faz toda a diferença. Olha, antes mesmo de acontecer, essa edição já tava chamando a atenção da imprensa por um motivo muito específico, a baixa demanda. O festival que em tempos de ouro já foi capaz de esgotar todos os ingressos em questão de 40 minutos não conseguiu repetir o feito em 2024. Os sinais de uma queda de interesse pelo evento estão aí desde o ano passado. Em 2023, foi a primeira vez em mais de uma década que eles não deram o sold out. E em 2024, eles repetiram esse feito. Dois anos consecutivos que o festival não consegue vender todos os ingressos que, uma vez, esgotavam assim. Gente, eu comprei uma cadeira nova e eu sinto que eu tô muito desalinhado nela porque o braço não me deixa gesticular muito. E aí se eu fico assim, fica meio estranho, não sei. E eu sei que o microfone tá meio arcaico, mas a gente já vai mudar, tá? Já comprei um microfone novo, comprei até aquele braço articulado pra ficar aqui na frente. Vai ficar muito chique. Áudio de podcast. E tá pra chegar, tá? Então quando você vê um microfone novo aqui, por favor, comente. Meu Deus, que microfone maravilhoso, Fefo. E eu vou falar, ah, obrigado. Nossa, achei que vocês nem iam reparar na mudança. Enfim, recapitulando. Esse é o segundo ano consecutivo em uma década que o festival não consegue vender todos os ingressos. Pra quem não sabe, o festival acontece em dois finais de semana. O primeiro já passou e o próximo vai ser agora. E esses ingressos do próximo final de semana ainda estão vendendo. Caso você decida hoje ir lá pra Califórnia e prestigiar o Coachella, ainda dá tempo. Ok? Ainda tá vendendo. Mas saiba que o preço tá bem salgado. E algumas pessoas dizem que esse é um dos motivos do festival estar ficando cada vez mais fraco. Os ingressos comuns custam entre 499 dólares a 549. O VIP sai pela bagatela de 1.269 dólares. Caras, é caro ir pro Coachella. Ok? Mesmo que você more nos Estados Unidos. De acordo com um profissional da área de shows ao vivo, essa questão do preço pode ter impactado a presença do público, mas não deve ter sido a questão principal. Isso porque, nas palavras dele, o grande problema dessa edição foi terem colocado como headliners artistas com pouco ineditismo. No sentido de que era uma galera que tava em tour há pouco tempo, ou que em todo Coachella bate o cartão ali, então não é uma presença muito inédita, alguma coisa assim, meu Deus, se eu não sair de casa hoje pra ver esse show, eu nunca mais vou ver. Não era muito esse sentimento que tava sendo manifestado no povo. Só pra você lembrar, os headliners dessa edição foram Lana Del Rey, Doja Cat e Tyler The Creator. O portal Vulture fez até um artigo apontando uma possível estratégia que os organizadores do Coachella bolaram, assim, meio que um ato extremo, pra conseguir mais público esse ano. Nesse texto foi falado que talvez o fato da Doja Cat e do Tyler terem batido boca com os fãs no Twitter uma semana antes do evento, não foi uma coincidência, mas sim um jeito de trazer mídia pro nome deles e mídia pro evento. Pelo que a galera tá especulando, e aqui a gente entra 100% no território das teorias da conspiração, pelo que a galera tá especulando, os administradores do Coachella tão assim, falem bem ou falem mal, mas falem do Coachella. A gente tem que trazer algum hype pra esse festival de algum jeito. E as vendas desse ano podem ter ido mal, mas ainda assim a gente teve algumas presenças icônicas no evento. E icônicas mesmo, porque a dona Taylor Swift, que não ia ao Coachella desde 2016, foi vista acompanhada do seu namorado, o Travis Kelsey. Os dois assistiram juntinhos ao show do Bleachers, banda do Jack Antonoff, que é um dos principais produtores da Taylor. E a lista de quem passou pelo evento é grande. Onde a gente teve nomes como Rihanna, A$AP Rock, Justin Bieber, Megan Fox, Paris Hilton, Nina Dobrev, Kendall Jenner, Emma Roberts, tudo. E mesmo com tanta gente maravilhosa e poderosa lá na plateia do Coachella, uma falta foi sentida, a da Vanessa Hudgens. Caso você não saiba, a Vanessa já foi até eleita a rainha do Coachella. Ela ajudou a popularizar muito do estilo que é visto no festival. Mas nesse ano existiu um bom motivo pra ela ter faltado, já que a atriz está grávida do seu primeiro filho. Quem sabe, no futuro, ano que vem, a Vanessa Hudgens aparece lá com um bebezinho no colo. Não sei se é o ambiente mais adequado pra um neném, mas assim, criadora de tendências. Enfim, vamos falar agora sobre o que aconteceu em cima dos palcos. Eu acho que não é exagero dizer que esse Coachella foi o Coachella dos encontros. Tudo começou ainda na sexta-feira, quando a Shakira fez uma entrada surpresa no show do Bizarap pra cantar as músicas que eles têm juntos. Ela, que não é boba nem nada, aproveitou o momento pra anunciar que vai entrar em uma turnê mundial a partir de novembro. Ainda falando na Shakira, a mulher nos entregou um dos encontros mais aleatórios da nossa vida, mas que a gente amou, numa foto com ela e a Lisa do Blackpink. É o nosso encontro. América Latina, Coreia do Sul, Mijente Latino. Já no sábado, tivemos o primeiro show da banda No Doubt, depois de um hiato de quase 10 anos. E quem tava lá presente foi a Olivia Rodrigo, que já mostrou várias vezes ser fã do grupo. Outro momento icônico foi quando a Kesha, de repente, surgiu no show da Renner Rap pra cantar o hit TikTok. Só que ela fez uma mudança significativa na letra. Na composição original, ela cantava Wake up in the morning feeling like Pete Diddy. Agora, com a enxurrada de denúncias contra o rapper, caso você esteja por fora desse assunto, eu fiz um vídeo só sobre isso, faz sentido mudar essa letra, né? Pois muito que bem, agora ela cantou o Acordo de Manhã, tipo, vai se ferrar, Pete Diddy. E pra completar, ela e a Renner Rap mostraram o dedo do meio nessa parte. Até a Katy Perry, que tava meio sumidinha agora trabalhando, deu as caras no set da sua amiga, a DJ Mia Moretti. E, em alguns momentos, até pegou um microfone pra animar o público. Pra fechar essa parte dos encontros, no domingo, o Will Smith participou do show do J Balvin, vestido como o agente J de Mib Homens de Preto. E ele ainda cantou a música tema do filme. Momentos icônicos. E teve Brasil no Coachella. Esse ano, fomos representados pela Ludmilla, que fez história ao se tornar a primeira artista negra e latino-americana a se apresentar nos palcos. Segundo a cantora, ela gastou mais de 8 milhões de reais com esse show, que foi aberto por ninguém mais, ninguém menos do que a dona Beyoncé. A diva maior da música gravou um áudio pra Ludmilla que dizia assim, Diretamente do Rio de Janeiro pra Califórnia, e agora, aqui no Coachella, senhoras e senhores, Ludmilla. Mas, infelizmente, o Coachella não foi uma experiência boa pra todo mundo. O show da Grimes passou por problemas técnicos e foi considerado por muitos como o pior da história do evento. A gente sabe que a Grimes é cantora, mas nesse Coachella, ela tava apresentando um set de DJ e, por algum motivo, aquela mesa só dava problema. Tinha partes em que a música ficava muito mais rápida, tinha momentos em que a música só parava, gente, foi um caos. Tudo isso foi frustrando a Grimes e ela simplesmente parava de tocar as músicas, pegava o microfone, começava a xingar, começava a gritar. Gente, foi sem condições. Depois da apresentação, o artista foi no Twitter se desculpar com o público e explicar o que tinha acontecido. Abre aspas. Ela também acrescentou que já tá fazendo as correções necessárias para que esses erros não se repitam no próximo final de semana. Ah, inclusive, deixa eu aproveitar esse momento pra explicar que eu não vou aparecer aqui semana que vem pra falar sobre os melhores momentos do segundo final de semana. Porque os artistas se apresentam de novo. Então não vai ter tanta novidade assim, talvez tenha alguma fofoca de bastidores, mas eu vou deixar só esse vídeo de hoje mesmo, tá bom? Enfim, a bruxa tava solta nesse Coachella, mas o Cupido também tava. E isso nos rendeu alguns momentos maravilhosos entre o casal do ano. Sabrina Carpenter e Barry Kogan. O ator ficou todo bobinho vendo o show da Amada e até pegou o celular pra ficar gravando. A Sabrina retribuiu o carinho, lá de cima ficava cenando pra ele, ele tava todo envergonhado, foi um charme. E vocês lembram que no vídeo que eu fiz sobre eles, eu falei que o Barry tem uma pulseira escrito Sabrina? Ele tava usando no Coachella. É o casal do milênio, apenas. Agora, se tem uma pessoa que sabe fazer um show como ninguém, essa pessoa é a Doja Cat. A cantora foi a única headliner a receber cinco estrelas do The Guardian pela sua apresentação. O show dela foi um dos grandes, se não o maior destaque desse primeiro final de semana, contando com várias trocas de figurino, uma estrutura gigantesca, dança na lama, até dinossauro. Foi icônico. Além disso, ela também levou pro palco rappers como o 21 Savage, o Tzu Touchdown e o A$AP Rock. É como eu sempre falei, a Doja Cat faz umas coisas que a gente fica, querida, pra onde você tá indo com isso? Umas coisinhas meio bizarras. Mas, o que ela tem disso, ela tem de talento. Talvez ela tenha mais talento que isso, porque assim, a gata é talentosa e quando ela tá em cima do palco, ela entrega. Agora, deixa aí nos comentários qual foi o seu momento favorito do Coachella 2024. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, como a gente sempre traz aqui no FefoVerso, um resuminho de festivais, de premiações, eventos. Se você gostou, deixa um like e se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. Vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye. Bye.